Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha, a receita de hoje é mousse de morango. Bora cozinhar? Bom pessoal, vou mostrar para vocês aqui os ingredientes da nossa mousse de morango, que é pouquíssimos ingredientes. Tenho aqui leite condensado, creme de leite, morangos e uma gelatina em pó sem sabor. A gelatina eu já estou hidratando ela aqui, coloquei 5 colheres de sopa de água e nós vamos levar ela ao micro-ondas por 15 segundos. Mas antes disso, já vou colocar aqui o nosso liquidificador. É só bater todos os ingredientes, pessoal, super fácil. Vamos colocar o morango primeiro? Pessoal, eu tenho aqui duas caixinhas de morango, que dá 500 gramas de morango. Eu deixei ali uns 4 só para a gente decorar na hora que ele estiver pronto, para ficar mais lindo ainda. Então, 500 gramas de morango, uma caixinha de leite condensado, pode ser da sua preferência. E uma caixinha de creme de leite. Bom pessoal, antes de bater, eu vou colocar a nossa gelatina sem sabor no micro-ondas por 15 segundos. Bom pessoal, 15 segundos no micro-ondas, não pode deixar mais do que isso, senão vai queimar e não vai dar certo, não vai endurecer. Então nós já vamos colocar aqui também para bater tudo junto. Vou colocar aqui. Vocês viram que fácil que é essa receita. Ela fica duas horas na geladeira, mas para fazer rapidinho. Vamos bater aqui. Bom pessoal, eu bati aqui durante uns dois minutinhos e vocês viram que lindo que fica. E com a fruta, né? A mousse é com a fruta, não é com a gelatina de morango. Isso faz toda a diferença, fica mais gostoso ainda. Fica todos os pedacinhos de morango. Bom, agora é só colocar no refratário. Os ingredientes completos, o tamanho do nosso refratário, eu coloco na descrição do nosso vídeo, tá pessoal? Bom, então aqui eu vou retirar tudo, colocar na geladeira por no mínimo duas horas. E eu volto com vocês para mostrar a nossa receita finalizada. Bom pessoal, essa é a nossa receita pronta. A nossa mousse de morango, morango com as frutas nós fizemos. Já ficou duas horas na geladeira. Eu vou mostrar para vocês aqui a textura que fica. Bem firminho. Gente, fica muito gostoso. Ele fica aerado. Olha. Dá para ver aí, João? Dá. Olha, que coisa mais linda. Fica os pedacinhos de morango. Bom, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, deixe o like, comente e nos sigam nas redes sociais também. Um beijo e até a próxima.